A frequência dos grandes sucessos Tá na cara? E você ouve Vem de 4 horas com você A melhor música Toda hora, todo dia 104 FM É sucesso Direta com o sucesso Toda hora 104 FM 104 FM Na sua noite Falando de amor O coração batendo mais forte O seu dia começa com um show de energia em seu rádio 104,9 Música e informação 104 Show de alegria em seu rádio 104,9 Mais do que rádio O seu jeito de ser O seu jeito O seu jeito de ser 104 O jeito jovem de fazer rádio A festa no seu rádio A festa no seu rádio O ano é nosso A festa é sua A força do som O som que a galera gosta de ouvir O som que a galera gosta de ouvir Gosta de ouvir A gente toca E você é hoje A mais ouvida A melhor A melhor E ponto A música A música de hoje A música Na dose certa Na medida exata A novidade Começa aqui A novidade Começa aqui A novidade Está no ar A número 1 Enquanto isso Em um estúdio Bem distante daqui Piratas A todo custo Tentam copiar A nossa programação A cópia vai ficar Igualzinha Não Não foi isso não Ela vai explodir A rádio 10 A rádio Com o seu ritmo Aê A rádio Que está à frente Do seu tempo A rádio Do milênio A rádio Que agita A rádio Que apita É A rádio Essa A sua rádio Aqui O seu horário De almoço Fica mais gostoso Almoçando Com música Aqui Música Não 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 Para Aqui Se cria Não Não se copia Aqui A sua Participação Vale Prêmios Vale Prêmios Prêmios A música Não para A rádio Que passa A sua cabeça A sua rádio Feita pra você A sua rádio Tocando mais música Aqui A música Aqui Não para Aqui na sua rádio A alegria Está no ar Aqui na sua rádio A música Não para Aqui na sua rádio Faz música No ar Aqui na sua rádio Sempre é a melhor música Aqui toca o seu som Aqui toca o seu som Divinesiana FM Aqui só toca sucesso 104 FM A melhor do seu rádio Que a música não pá Tá Em sintonia com você Essa é a sua rádio Ligada em você Essa é a sua rádio Tocando mais, música Essa é a sua rádio Tudo de bom pra você Essa é a sua rádio Você tá ligado, ouvindo todo dia Essa é a sua rádio Tocando mais, música Arrastosa de ouvir Ligada em você Mais energia no ar Só aqui na sua rádio Mais música, mais atitude Mais música na sua rádio Mais sucesso Mais música na sua rádio Alcando o seu som Mais música Não dá pra desligar Mais música Se liga Se liga nessa rádio Se liga nesse som Mais música É sucesso Mais música Muito mais rádio Disparado em audiência Muito mais sucesso Muito mais você Você Música 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 na dose certa Não dá pra desligar Não desligue Você está na melhor Não mude, não desligue Essa é a melhor O que toca Você Toca Aqui O sucesso Em primeiro lugar O sucesso Não para Não para Sempre ligada Em você Sempre ligada Em você Em você Sucesso Mais sucesso Só aqui na sua rádio Tocando mais música Mais música Todo mundo ouve Todo mundo tá curtindo Todo mundo tá ligado Todo mundo tá ouvindo É o máximo Máximo em águio É sucesso Aqui toca músicas Que as outras não tocam Aqui toca o seu sucesso Aqui você ouve muito mais música Aqui você sente a diferença As mais mais da manhã As músicas mais dançantes De todo o planeta Estão aqui As melhores Na melhor Atenção A partir de agora Sobite as melhores 1, 2, 3, 4 Atenção Senhoras e senhores Dentro de 5 segundos O fenômeno das pistas Entra em ação 5 4 3 2 1 Fire Ao médio volume 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 Aoooo potencia A melhor programação O que você merece Cada um na sua Todo mundo aqui vai dançar Chegando e apalando Você acaba de ouvir Um resumo da situação da água doce No nosso planeta Com o aumento da população e da devastação Ela está cada vez mais escassa Use a água racionalmente E proteja os mananciais Contagem regressiva 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 0 Os melhores DJs Atenção Atenção Ao toque de 8 segundos Mais um grande sucesso 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Esta música não é apenas um lançamento Esta music Esta music Será Esta music Será um sucesso Daqui a pouco O sucesso está de volta Daqui a pouco Você vai ouvir Você está na melhor web rádio jovem da internet Aqui você ouve música de verdade Fique ligado E confia as novidades musicais Os sucessos E muito mais A você ouvinte Muito obrigado pela audiência Disparada Na audiência A próxima música Vai deixar você doido 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 pra dançar Tumbo Especial Exclusive Lançamento Já, já Muito mais músicas Tá, tá, tá Todo mundo Ligado Na sua rádio Ligue agora Dessa sua música Ligue e ouça Madrugada Momentos eternos Manhã Premiada A melhor programação Do FM Músicas Exclusivas Liga Sem parar A máquina De tocar 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 Sucesso Noite Noite E sucessos Notícias Músicas Músicas E humor Só aqui Alcançando o nível Máximo em audiência Enquanto isso A concorrência Tá lá embaixo O ritmo Da sua noite O meu rádio Tá ligado O que você gosta De ouvir O resto Está fora do ar O sucesso Não para Não para Os ritmos Mais dançantes Os ritmos Que contagia O sucesso Está de volta Ouça Agora Primeiro lugar No público Jovem Simplesmente Diferente Sintonize A melhor A sua noite Mais gostosa Sucesso Do dia Todo mundo ligado Todo ligado No melhor Uma Porrada De músicas É Mais gostosa É Uma Atrás da outra É Demais Amanhã É Nossa Remix Gospel A melhor Programação Se lida